Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini, YouTuber de Marketing Digital. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre monetização. Nós vamos aprender nessa série tudo o que é preciso para monetizar os canais ou pelo menos obedecer todas as regras de monetização do canal e monetização dos vídeos. Ultimamente o YouTube tem apertado muito em relação a isso. E hoje nós vamos entrar na linha de conteúdo reutilizado e conteúdo repetido. É muito parecido com o outro, mas tem uma ligeira diferença que você pode cair tanto no reutilizado quanto no repetido. Por isso que é importante você saber a regra do que pode ou não monetizar, porque você não quer queimar cartucho. Muitas pessoas são negadas à monetização. Muitas são aprovadas e não ganham a monetização porque estão usando conteúdos de terceiros e essa monetização, a grana, vai para ele, para o dono de direitos autorais. Outro tem seu canal funcionando beleza, beleza, de repente, pum, cai numa exigência e perde a monetização daquele vídeo. Outros perdem a monetização do canal, como eu mostrei antes. E de repente o YouTube também muda a regra. Como está acontecendo com os canais de citações, como aconteceu também com os canais darks de animais. Eu recebi um comunicado de um canal grande, estou em contato com ele para ver se eu faço um vídeo explicando. Ele me passou uma lista de canais que foram desmonetizados também. Vou fazer um vídeo por isso. Se ele autorizar, eu farei um vídeo sobre isso também, explicando a vocês. Porque o meu intuito, eu já falei com vocês, é a gente trabalhar para poder monetizar. Eu tenho a parte de marketing digital, o incentivo vocês sempre a trabalhar com a parte de marketing digital. É hora da minha chamada para a ação. Você que me acompanha já sabe disso. E você que não é meu inscrito, aproveita o momento, se inscreve, ative o sininho, porque eu estou sempre trazendo informações e opiniões sinceras sobre o que está acontecendo. Não adianta a gente ficar fazendo aqui, trabalhando, criando mil fantasias e chegar lá e monetizar. Porque a maioria das pessoas tem interesse em monetizar pelo YouTube. Eu sempre indico a vocês, como acabei de falar, ter sempre um produtinho para vender, ter sempre alguma coisa para representar, para não depender só da licença do YouTube. E desanimar se não chegou aos mil inscritos, jogou às 4 mil horas, ou se chegou e não foi monetizado por isso, por aquilo. Então é muito importante você andar sempre dentro das regras e conhecer as exigências do YouTube. Porque se violar dança, perde monetização. Como eu falei e acabei de explicar em relação a 1, 2, 3 strikes ou strike definitivo de primeira no canal por violação da comunidade. Porque além das regras de conteúdo de reutilização, de conteúdo repetitivo, de conteúdo de direitos autorais, ainda tem as violações da diretriz da comunidade. São outras regras fora essas que nós estamos vendo agora. Poxa, mano, então é desanimador, né? Eu sou um canal pequeno, estou começando agora, é que o YouTube não vai me aprovar. Não, não se preocupa com isso. Tanto faz se é pequeno, médio, grande, está grande, é S&G como é minha camisa. Não interessa o seu tamanho. O que interessa é o seguinte, regras são regras do YouTube, exigências são exigências. Como eu falei, tem diretrizes aqui e ainda tem a comunidade. O YouTube é muito complexo. Por quê? Ele trabalha no mundo inteiro. E cada país tem uma lei diferente. Então as regras do YouTube, elas são globais. Concorda? Então, além das globais, ela tem que se adequar ao país. Por isso que entra a comunidade. Além das regras globais do YouTube que nós vamos ver, ele tem as regras da comunidade que você também não pode infringir. E volto a repetir, tanto faz o tamanho da camisa, você pode ser cortado a qualquer momento, sua monetização, basta você infringir qualquer regra dele. Mas assim, o que rege, o principal que rege para mim no YouTube, o YouTube não gosta do copia e cola, porque muita gente, vejo muita gente que fala, não, é só copiar e colar que vai dar certo. Não dá. É só copiar, colar, dar uma mexidinha, vai dar certo. Já não dá mais. Então é que nós acabamos de saber que o canal de citação está bem na corda bamba sobre isso. Temos que modificar, modificar, agregar valor. Aquela palavra que eu sempre uso, caprichar. Use capricho. Agregue valor. Faça a diferença. Então eu falei, é um detalhezinho que pode fazer a diferença. Vamos agora para dentro do YouTube. Vamos para ver a regra de reutilização. Vamos ver a regra de conteúdo repetido. Vamos encarar o problema de frente. Não vamos também pensar daqui para frente como que nós vamos burlar o YouTube. Não, a ideia desse vídeo não é como burlar o YouTube. É como conseguir monetizar o nosso canal. Como fazer a perfeição para tentar monetizar o canal. Porque se você pensar já em burlar, você já está errado, você está perdendo tempo. Você vai burlar hoje e amanhã você vai dançar. Vamos tentar fazer as coisas dentro da regra deles. Para que o robôzinho nos aprove, pelo menos 90% de chances de aprovar. Depois de um ano, 90% de chances de aprovar. Porque os últimos 10% é o YouTube que decide as mudanças que vão ocorrendo, como eu venho mostrando, que desde o início do YouTube já ocorreram enormes mudanças. Mas vamos agora, vamos encarar de frente o nosso problema para a gente solucionar esse problema e ele não ser mais um problema. Vamos para dentro dele. Então vamos ao problema. Aqui é a ajuda do YouTube, central de ajuda. Como eu falei, comunidade é outra aba. E aqui embaixo é o que interessa para a gente. O que o YouTube verifica ou analisar o seu canal? Os revisores, aí já são os revisores, já não é mais o robôzinho. Os revisores se concentram no conteúdo que melhor representa a sua atividade em relação às nossas políticas. Como não é possível analisar todos os vídeos, verificamos os seguintes elementos do seu canal. Como eu falei, às vezes a pessoa fala, mas aquele canal ali está todo errado e está monetizado. Aí a gente fica ativa daqui. Como não é possível analisar todos os vídeos, verificamos os seguintes elementos do seu canal. Alguns vão passar, mas na hora da frente perderão a monetização. Tema principal, o seu canal. Vídeos mais assistidos. Isso aí eu já citei no vídeo anterior, que o YouTube pega os vídeos mais assistidos para ver o que está acontecendo com ele, a movimentação dele. Vídeos mais recentes. Se você mudou o conteúdo do seu canal, de repente um vídeo mais assistido lá atrás não é o seu conteúdo de hoje. Então vai ser feito essa comparação. Maior proporção de tempo de exibição. Isso aí são as métricas. Metadados do seu vídeo, incluindo o título, miniatura e descrição. Eu canso de falar SEO, eu bato muito na tecla de SEO. Eu tenho playlist aqui no canal para inserir na SEO. Quem me pediu para verificar o canal, dá uma olhada nos canais. Eu sempre falo do SEO. A importância do título, da capa e da descrição. E o YouTube deixa bem claro isso para monetizar também. Os itens acima são apenas exemplos de conteúdo que pode ser analisado pelos revisores. Também é possível que outras áreas do seu canal estejam avaliadas para conferir se ele segue totalmente nossas políticas. E vamos ver todas essas áreas. Nessa primeira aqui, seguir regras da diretriz da comunidade do YouTube, eu vou passar, vou citar elas. Mas como eu falei, não vai dar tempo nesse vídeo de ver regra por regra. Farei um outro vídeo em relação a isso. As regras da comunidade são não pode fazer spam, práticas enganosas e golpes. Não pode ter nudez ou conteúdo sexual. Não pode afetar a segurança infantil. Conteúdo perigoso e nocivo. Discurso de ódio. Assete ou bullying virtual. Não se esqueça que todo o conteúdo postado precisa seguir as diretrizes da comunidade. políticas do programa do Google AdSense. Então agora nós vamos ver a regra para poder monetizar. Para nós não cairmos na enganação, não caísmos lá na malha fina do YouTube. Então vamos ver primeiro o que é conteúdo repetitivo. Isso se refere aos canais em que o conteúdo é tão parecido que os espectadores não conseguem diferenciar os vídeos. Essa política tem como base seção de política do programa do Google AdSense, esse nome esquisito. Neste caso, ela foi colocada em um contexto mais relevante para os criadores de conteúdo do YouTube. Esta política se aplica ao seu canal como um todo. Ou seja, se você tiver vários vídeos que violam nossas diretrizes, a monetização poderá ser desativada ou todo o seu conteúdo ir para o belelhão. O que o YouTube quer dizer com isso? Não faça vídeo igual. Eu vou citar sempre o vídeo anterior porque o vídeo anterior que deu origem a esse vídeo. Lá eu já mostrei isso. O personagem sempre de um lado, o mesmo fundo sempre, mesmo que ele seja um vídeo móvel, os mesmos dizeres se mexendo da mesma forma que eu estou dando exemplo de vídeo de citações. A mesma trilha sonora sempre, a mesma narrativa, o mesmo... Ou seja, tudo igual, só muda a citação. Se ficar assim, vai ser conteúdo repetitivo. Você usando o seu conteúdo, mas você repetindo o seu conteúdo, repetindo o seu conteúdo, repetindo o seu conteúdo, com mínimas alterações, não agregando valor, como o YouTube sempre quer. Aqui embaixo ele vai dizer o que pode e o que não pode. Isso pode, isso não pode. Quais os vídeos que podem gerar receita? Essa política garante que o conteúdo monetizado ofereça algo interessante para os espectadores assistirem. Ou seja, se o usuário normal consegue perceber que cada vídeo do seu canal oferece um conteúdo diferente, então você vai gerar receita. Você pode gerar receita. Sabemos que muitos canais postam vídeos que seguem o padrão. O importante é que o conteúdo de cada um deles sejam relativamente variados. Confira a seguir exemplos de casos que a modificação é permitida. Essa não é uma lista completa. A introdução e o encerramento dos vídeos são iguais, mas na maior parte do conteúdo diferente. Sim, é o que eu já falei. Você criou uma introdução e criou uma tela final. Um encerramento com tela final. Você não vai ficar toda hora modificando isso. O YouTube entende que aquilo faz parte do seu canal, faz parte do seu vídeo. Mas o meio tem que ser diferente. O conteúdo é parecido, mas cada vídeo fala especificamente sobre as características que eu tenho em questão. Eu dei o exemplo do bolo. O conteúdo de todos os seus vídeos vão falar de culinária, vão falar de bolo. Mas o vídeo de hoje vai te ensinar a fazer um bolo de coco. O de amanhã é um bolo de chocolate. Depois da manhã vai fazer o bolo de preferência do Kaique, do YouTube 360, que é o bolo de cenoura. E por aí vai. E cada hora é uma receita diferente. O conteúdo é diferente, mas o assunto é o mesmo. Não tem problema. Monetiza. Os clipes de objetos parecidos e editados em um vídeo em que você explica como eles são relacionados. Você vai pegando trechinhos de vários vídeos, mas vai fazendo uma narração, criando uma historinha, como eu falei. Vou dar um exemplo assim na prática para vocês que pode. Você pega uma música e cria uma paródia. A paródia pode... Existe até um canal, vários canais de paródia, um canal de futebol, Put Paródia. É paródia o tempo todo. Ele pega a música, faz a paródia da música, bota a imagem de futebol. Ele consegue pegar um conteúdo reutilizado e transformar ele em original. Pode. Você pode pegar trechos, como eu falei ali, não de podcasts mais, mas você pode pegar trechos de memes. Vai juntando um meme no outro. Crie uma historinha engraçada com meme, com a sua narração. Pode. Esses são exemplos que ele está dando aqui do que você pode e vai monetizar o seu canal. Conteúdo que viola esta diretriz. Canais que têm vídeos muito semelhantes podem frustrar as expectativas dos usuários que venham ao YouTube para assistir conteúdo atrativo e interessante. Por isso, a monetização não é permitida, não é permitida, nos casos em que o conteúdo varia muito pouco a cada vídeo. Ou seja, seu canal não deve conter apenas conteúdo criado automaticamente ou produzidos usando o modelo básico. Ou robô. Ou em série. Confira os seguintes exemplos de conteúdo que não pode gerar receita. Mais uma vez, não é uma lista completa. Vídeos que mostram apenas a leitura de conteúdo que não foi criado para você. Contextos e sites ou fios de notícias. Isso que eu estou fazendo, se eu não estivesse colocando minha opinião, se eu não estivesse fazendo um vídeo completo sobre o que pode e o que não pode monetizar, esse vídeo meu não passaria na monetização. Eu estou lendo um artigo do YouTube. Simplesmente. Mas eu estou mexendo o tempo todo. Eu estou colocando a imagem, estou explicando, eu estou dando a minha opinião. Então, esse vídeo passa. Mas se você só pegar lá e ler, lá, 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 não vai passar. Músicas com tom ou velocidade alterado mais idêntica à versão original de outros aspectos. Não adianta. Você pegar qualquer tipo de música, alterar a velocidade dela. Na nossa época era vitrola e tinha rotação. Ficava até engraçado. Se você alterar para mais, para menos, mas é a música, o YouTube vai identificar que é a música. Não vai passar na monetização. O YouTube vai identificar que aquela música tem direitos autorais, é uma música que não é sua e você vai cair. Não vai poder ser monetizado. Conteúdo repetitivo ou sem propósito que tem baixo valor educativo, analítico ou narrativo. É um exemplo assim, vou voltar aqui. Digamos que eu só estivesse aqui lendo para você, mas eu pulasse as coisas principais. Ah, não vou ler conteúdo reutilizado, não. Estou com preguiça. Vou falar assim, ah, o YouTube tem várias regras aqui, tem essa regra tal, essa regra tal da música, que ele não vai deixar você monetizar. Você não acrescentou nada, você não explicou nada. Você simplesmente deu uma opinião ao Léo, uma opinião sem valor nenhum, com baixo valor educativo. Então, isso é analítico, educativo e narrativo. Contudo produzido de massa a partir de modelos ou gerado para o programa. As réplicas, os programinhas, você pega um vídeo e multiplica ele por 10 e distribui em 10 canais diferentes o mesmo vídeo, mesma narração, sem mexer em nada. Isso aí não passa. Apresentação de slides com imagem ou texto com pouco ou nenhum valor narrativo ou educativo. É a imagem parada, o texto parado, a imagem de um garoto soltando pipa e um texto com a receita de um suco de abacaxi. Ou seja, não tem lé com cré, é o mundo a lê lê, não resolve nada. Agora nós vamos para o conteúdo reutilizado, que é muito parecido com o conteúdo repetitivo. Inclusive, a explicação dos dois são bem parecidas ou até idênticas. E já no conteúdo reutilizado nós temos uma observação diferente que nós vamos ler. Observação. Estes exemplos não violam nossas diretrizes de reutilização de conteúdo. Mas outras políticas ainda se aplicam a eles, como as direitos autorais. Nós vamos passar por essa fase, mas ainda tem a fase que nós podemos cair como direitos autorais. Exemplos de conteúdos que podem gerar receita, dizendo que não é uma lista completa. Uso de clipes para fazer análise e crítica de uma obra. Uma cena de um filme em que você reescreveu o diálogo e fez uma nova locução. O Oscar agora, quando eu show ali é uma cena de situação, mas digamos que aquele tapa tivesse sido em cima, dentro de um filme. Você pegaria a cena do Smith e do Chris e colocaria a sua narração. Um diálogo criado por você. Poderia utilizar aquela cena sim, porque você estava criando conteúdo novo e seria monetizado. Filmagem de torneio esportivo em que você explica porque as estratégias do competidor foram eficientes ou não. É muito parecido com reações, né? Você pega um lance e fala, poxa, se o camisa 10 tivesse tocado o camisa 7, o camisa 7 teria mais chance de passar para o camisa 9 e fazer o gol. Aí você pode mostrar o lance onde o camisa 10 passa direto para o camisa 9 e o camisa 9 não faz o gol. Um exemplo. Você explicou que se ele tivesse feito essa técnica ou essa tática, ele faria o gol. Você acrescentou aquele lance. Você fez um comentário em cima do produto esportivo. Vídeos de reação em que você comenta o conteúdo original, está muito em moda. O vídeo de reação, o Casimiro é um dos principais do vídeo de reação, é você reagir a alguma coisa. Pode. Você pode pegar um vídeo e criar uma reação. Porque na verdade, fundo é o vídeo, mas o importante é a sua reação. Então você pode e monetiza. Filmagens editadas de outros criadores de conteúdo em que você adiciona uma narrativa a um comentário. É mais ou menos como o primeiro que usa o clipes para fazer uma análise crítica de uma obra. Digamos que você pegue, vou dar um exemplo aqui, eu pegue um vídeo de um outro canal. Dicas do Gelli. Aliás, o Gelli está parado, eu gostava muito do canal dele. Eu vou lá e pego um vídeo da Dicas do Gelli. Em cima do vídeo dele, eu vou fazer uma análise. O Gelli poderia ter melhorado nesse assunto. Bom, o Gelli, nesse assunto, ele me surpreendeu, porque eu nunca tinha pensado nisso apesar da minha experiência. Ah, esse vídeo aqui do Gelli poderia ter um fundo musical diferente. Ou seja, você pegou uma obra pronta e você está fazendo uma análise daquela obra. Você está agregando valor, aquela obra. Vamos lá? Conteúdo que viola esta diretriz. Fazendo uma pequena mudança no conteúdo de alguém e postar como um vídeo original, configura uma violação nessa diretriz. Esta política é válida mesmo que você tiver a permissão do criador original. Eu vou parar aqui, porque isso é uma observação muito importante. Mesmo que você tenha autorização do dono, como é o Creative Commons, por exemplo. Você tem autorização para utilizar aquele vídeo. ele libera inclusive para fins lucrativos. Mas se você simplesmente pegar o vídeo de Creative Commons, colocar no seu canal, subir esse vídeo, você não vai ter monetização dele. Porque você não acrescentou nada. O YouTube bate muito em agregar valor. A minha frase, que eu tanto faço, caprichem, caprichem. O capricho é importante nessa hora. É o agregar valor do YouTube. A reutilização de conteúdo é uma questão independente do gerenciamento de direitos autorais. Isso significa que não há exceções, como permissões, uso aceitável ou direitos autorais por esse caso. De acordo com as diretrizes, mesmo que seu conteúdo não seja reivindicado, seu canal ainda pode ter violado a regra de reutilização de conteúdo. Está autorizado lá pelo dono do vídeo. Você foi e colocou. O dono do vídeo não reivindicou. Por que ele autorizou? Está igualzinho. Isso é conteúdo reutilizado. Então, eu não vou pagar por esse vídeo porque esse vídeo não me interessa porque eu já pago para o dono do conteúdo original. Vejo a seguir mais exemplos de vídeos que não podem gerar receita. Mais uma vez, dizendo que a lista não é completa. Clipes de momento do seu programa favorito reunidos com uma edição sem nenhum comentário ou poucas adições significativas. É você fazer uma junção de vídeos pura e simplesmente de memes, por exemplo. Eu dei o exemplo lá de memes que você monetizaria, que você fazia comentário em cima. Vou dar o exemplo aqui. Você pega 10 memes engraçados, são engraçados os 10? Você bota um do lado do outro, vai dar audiência, vai dar escritos, mas ele não vai monetizar porque você não acrescentou nada. Você pegou 10 memes que não são seus, simplesmente. Vídeos curtos de outras mídias sociais compiladas. Isso não funciona mesmo, principalmente depois do short. Estava acontecendo uma febre de TikTok e Reels. e pegava, juntava vídeos engraçados, TikTok e Reels e colocava aqui. Não funciona mais. Como ele diz, vídeos curtos de outras mídias sociais compiladas. Mesmo que você comente em cima. O YouTube agora tem o short. O YouTube criou o short para ser concorrente direto do Reels e concorrente direto do TikTok. Se você colocar aqui, um abraço. Não funciona. Tânia de músicas de vários artistas, mesmo com a permissão deles, sem acrescentar nada. Eu mostrei no vídeo do vídeo, e vou mostrar ainda nesse aqui também. Não, vou mostrar agora. Um vídeo que eu tenho, que é de Jazz e Blues, tem 10 mil visualizações, horas infinitas. Só ele já monetizaria basicamente o Coral que foi recusado. Porque são Jazz e Blues da biblioteca do YouTube sem direitos autorais. Não caiu em direitos autorais. Mas ele é tela escura, é tela para dormir. Então eu peguei músicas livres de direitos autorais, mas que não são minhas, e nunca acrescentei em nada. Só botei uma tela escura. Falei que era para a pessoa dormir. A ASMR dá visualização? Dá. Dá horas, dá muitas horas, porque a pessoa dorme com a música. O vídeo do Jazz e Blues Calmin, ela dorme, mas não monetiza. Conteúdo enviado várias vezes por outros criadores de conteúdo. É o que aconteceu no canal de citação, é o que está acontecendo no canal de animais, é o que está acontecendo no canal de notícias, é o que está acontecendo no canal de futebol. Ou seja, é o que está acontecendo na maioria dos canais de arte. Está todo mundo, conteúdo enviado várias vezes por outros criadores de conteúdo. E sem a modificação. Onde o YouTube está tirando os canais de citações em cima disso? Conteúdo enviado várias vezes por outros criadores de conteúdo. Porque as citações são as mesmas. Então, como eu fiz o vídeo passado e como a gente vai ter que agir, não só com citações, com relações aos animais, a tudo que não está sendo monetizado ou está sendo desmonetizado. Nós vamos sim repetir a citação que é de outro conteúdo. Mas nós vamos ter que agora dar nossa opinião sobre a citação. Nós vamos ter que botar Lance Thurdy no meio da citação. Nós vamos ter que botar de repente a citação de um Shakespeare com uma mensagem de bom dia, com a minha opinião, com uma narrativa feminina, com o rock pauleira. Sim, samba do crioulo doido, bunda lelê, como eu gosto de falar. Mas nós vamos ter que mexer para conseguir ser aprovado. Porque senão cai nessa conteúdo enviado várias vezes por outros criadores de conteúdo. E aqui embaixo você vai continuar o princípio de qualidade, o resultado do criador, como informaremos sobre as mudanças na política. Isso é importante, o YouTube altera e melhora constantemente o serviço oferecido. Além de se adaptar ao mundo à nossa volta. Às vezes é preciso fazer mudanças nos termos de condições ou nas políticas sobre o uso de serviços para refletir as mudanças na plataforma ou por motivos legais, regulatórios ou de segurança. Isso inclui mudança nos termos de serviço do programa de parceria do YouTube, da monetização. O que ele explica aqui é que acontecem mudanças tanto internas no YouTube quanto nos países onde o YouTube é tour. Então vai sempre mudando os termos, a gente tem que estar sempre atento. E ele pode trocar também o programa de parceria nas políticas entre outros documentos contratuais. Ele pode trocar também os termos da monetização, como está acontecendo agora. ele acha que isso não é mais interessante monetizar, ele vai lá e troca e nós vamos daqui rebolando para nos adaptarmos. Isso tudo aqui você lê que faz parte da monetização. Você saber quando suspender seu anúncio, onde colocar seu anúncio, como informamos sobre atividades que afetam a monetização, essas coisas todas é informações que o YouTube vai lhe trazer, mas o essencial é que nós vimos lá em cima. E você tem aqui também como conseguir ajuda para questões que afetam o seu canal. Você pode entrar em contato com a equipe do suporte e criador do conteúdo. Se você já estiver no programa, se você já estiver monetizado, você tem acesso ao YouTube para poder fazer perguntas e respostas ao chat. Eles te explicam direitinho o que pode, o que não pode, o que mudou aquilo, como você vai ter que agir daqui para frente. Que é otimizar a forma, receber as dicas, saber como acessar, encontrar respostas. Isso tudo você vai vendo na frente. E assim chegamos ao final do nosso segundo vídeo, aprendemos o que é o conteúdo repetitivo, o que é o conteúdo reutilizado e como nós podemos trabalhar sem cair nessas armações, sem infringir nessas regras do YouTube, facilitando assim a nossa promoção no programa de parcerias, ou seja, na monetização. No próximo vídeo, nós vamos entender as regras da comunidade. É uma terceira etapa que reprova muito. As regras da comunidade elas são mais em cima de vídeo até do que do canal. E nós veremos no próximo vídeo em relação a isso. Mas nesse vídeo aqui, completamos o repetitivo e completamos o reutilizado. E se você ficou comigo até agora, muito obrigado e aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí